Olá pessoas, vamos começar, ou melhor, vamos continuar, né, porque eu tive que parar correndo da outra vez Mas agora eu vou ser amiguinho, isso aqui eu já te bati, não já? Já Oh meu Deus, tadinho Oh, tu tá? Tá o que, encostado só? Tá cantando, não tá? Pior que tem um atisment, se eu não me engano, relacionado a isso Não é, mas não vou fazer isso agora não Vamos lá, vamos continuar destruindo coisa Ai, que fofinho Não, não Ai, que filha da mãe Tadinho Vamos lá Deixa eu ver se isso aqui ajuda, vai E foi Aqui não dá Não, não dá Eu tô ouvindo um uhu Ah, ela, tá Amiga, obrigado Aham, ela vai derrubar as coisas? Vai Que isso, amiga Olha onde ela jogou Peraí, tem um, tem um Ah, droga, não consigo Quer tentar fugir Tentar sair da fase Tem que ter terminado Pra cá? Não Pronto Pronto Vai derrubar ali Tem um atisment que é você tentar sair da fase sem terminar ela Mas não é o caso aqui Opa 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 Tem coisa aqui pra trás O que eu vou conseguir Pera Toma Ah, tem muito crane aqui Ah Pronto Apesar daqui Pera Isso aqui Assim Desce Vira Vira de novo Posso crescer? Posso crescer? Ê Hum Toma H Ah, agora eu posso destruir aqui Conseguiu o suficiente? Não O que que tá faltando? Eu sei Eu quero destruir o hotel Será que é pra aqui? Ah Ah Isso aqui Destruir Destruir Isso aqui também Ah, ali, ó Procurei sem pegar isso Bem Agora sim Vamos lá Agora sim Qual é essa? Ei Ih, meu Deus Ih, meu Deus Que coisa fofa Meu Deus Ih Tem Opa, tem uma roupa nova Olha Moda lumberjack mesmo Deixa eu ver aqui Tem um quarto livre Esse aí foi qual? Nove, né? Esse aqui foi tudo Todos eles eu peguei tudo até agora Ó, agora o dez Toma ali um tapa Mas aí eu vou ser feliz Agora eu vou ser legal com você É Oh, meu Deus Quantas vezes eu tenho que fazer Foi Eu ficando Quanta vez Ah, foi Eita Nossa, aí parece até chapão Ah, não A tataluga Não Tadinha da tataluga Você Você Lága Minha Miga Tartaruga Seus bandicorno Sai Minha propriedade Sai 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 da minha floresta Seus Cornos Sai Pode sair Sai também Ah, tudo pro caralho Eu tô Porra Sai Sai daqui Aí Pé de pé Oh, meu Deus Deixa eu fazer o carinho Posso fazer o carinho, não? Ah, eu queria fazer o carinho no patinho Deixa eu fazer o carinho no patinho Deixa Patinho Oh, meu patinho Não consigo Isso aqui eu não consigo destruir também, não Isso aqui eu consigo destruir? Consigo Agora foi Vem, tataluga Ai, que legal Tei 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 Tome, Lee E me... Toma Muito obrigado Com licença Pei Pá Pum Pá Ih, não Já chegou Já chegou no limite Toma Dá um tapa Hum Tô ridícula Você também Cora pra vida Oh, pera Pronto Lembrei tudo Agora sim Obrigado, tatuiguita A tatuiguita Olha, olha Vem na mão Seus bão de filha da puta Vem com você também Vem com você também Socorro Ih Meu Deus do céu Sai daqui Com licença Toma Oh, meu Deus Um monte de pato Ah, sim Tentando pato Vamos lá Vamos terminar Oh, meu Deus Oi Explodiu Oh, meu Deus Ai, que coisa fofa Como é que deve ser o... Esse aqui não foi a floresta toda? Ah, sim Ficou faltando mesmo Pera Então já sei o que foi faltando Vamos lá Agora eu já sou crack Bora Destrói 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 Foi Encheu Foi Vem pra cá Libera Tem que limpar a floresta toda Pegou ali Aí libera Toma Libera aqui Vem, tortugueta Me ajuda Aí eu venho aqui Aí eu venho aqui Aqui O problema Parando pra pensar É que eu não conseguia passar ali As duas árvores me impediam de passar No negócio Então Então Como é que eu vou melhorar a cidade A cidade não A floresta toda Encheu Toma Tá também Qual a hora pra vida? Aqui, ó Aqui a floresta foi toda Tem que ficar Eu acho que eu tenho que acabar com aqueles túneis Mas como é que eu vou passar? Eu não consegui passar pela árvore Da última vez Toma Toma Calma aí Você Ah, dá sim Porra Cara Era isso que tá faltando Aí Tchau Agora foi Agora foi, né? Agora foi Vamos lá Deixa eu ver Agora foi Vamos lá Ih Achei que esse já era fase Não, não Pegando fogo, bicho Oh, meu Deus Tá pegando fogo Aqui é a Shrude Socorro Pode Todo mundo me deixando passar Dá licença Sai Pode sair Toma Cola pra vida Sai Você também Pode sair Daí Sai todo mundo Ele Ele Oh, meu Deus Dá um tapa nele também Ponto Do nada Ele começou a tocar Nervoso Toma Toma Com licença Com licença Com licença Com licença Eu também Oh, meu Deus Como é que eu vou ali? Acho que eu vou ter que liberar o negócio primeiro aqui Ah, não Não precisou Ótimo Não deu ainda o suficiente Aí pra cá? Não sai esse, eu acho Esse aqui também Esse Ok, esse aqui Deixa eu limpar isso logo Isso aqui Só que eu me esqueço Pronto Qual foi, tio? Tururutu 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 Tem um Que eu preciso pegar fogo Será que eu consigo nesse? Eu não consigo nem passar Meu Deus A árvore As árvores Somos nós Toma Você também Bate nele Isso Olha o povo dançando Não aguento Ah, eu não aguento Bateu em alguém Mas quem Quem que bateu em você? Ah, pronto Tururutu 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 Já pode bater aqui? Já Toma Olha, olha Tururutu 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 Você vai meter uma mão nisso aí Vai explodir Oh, meu Deus Ah, tem uma água Ah, para poder apagar o fogo Olha Que loucura Que loucura Pera Terminou? Acho que não, né? Não, terminou E terminou E foi sem querer Deixa eu ver se eu consigo limpar tudo Oi Graças a Deus Opa Roupa nova? Oi, tudo bem? Tem Ai, meu Deus Um piratinha Com licença Sobre aí Filha da mãe Arranjava o que fazer Dando um boliche Um zoológico Mas não Mesmo Não, não, não Vem na mão Destruir a porra toda Vocês vão ver isso Que isso? Que isso? Que isso? Ah 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 É Esse aqui Com certeza Tem algum Olha isso Caralho Vai Muito bom Muito bom Aham Foi Toma Vamos limpar isso aqui primeiro Pronto Você também Você também Tá voltando coisa ali? Oh Meu Deus Oh Meu Deus Que que é isso? Eee Ah Tá Que que é isso? Tá faltando alguma coisa aqui? Acho que tá, acho que é isso aqui ó Eu hein, tô apertando pra ele andar, ele tá andando lento? O que que tá acontecendo? Ô meu Deus Dificuldade meu filho, pelo amor de Deus Então tá, pronto E foi tudo né Tenho quase certeza que esse aqui é também um... um achievement Mas eu não vou fazer não, preguiça Foi tudo? Foi, tá São quantos até agora? Tô no treze né Se eu não me engano São vinte Faltam mais sete A gente consegue, vamo lá Um cocrodilo Um jaré Oh não Tadinho jaré Vamo liberar ele, bora lá Vem na mão Vem na mão Toma 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 Também Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, não consigo. Vou conseguir. Tchau. Ah. Ah, que bonitinho. Eu posso vir aqui agora e destruir a porra toda. Vai tudo pro caralho. Acerta tudo. Sai. Pode sair indo. Você também. Isso aqui também. Vai pro caralho. Pode sair indo. Isso aqui. Isso aqui. Sai. Acerta. Aqui também. Pode ir indo pro caralho. Vai pro caralho. Acerta tudo. Isso aqui. E isso aqui também. E dá-lhe um estapa. Isso aqui. E isso aqui também. E isso aqui. E pode ir embora. Não consigo. Isso aqui também. E isso aqui. Tá. Agora eu vou melhorar. E vou enfiar a porrada no negócio. Vamos lá. Tome-lhe. 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 Você também vai pra casa do caralho. Tome-lhe. 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 Tome-lhe Oh meu Deus, um jarézinho Ah, interessante Foi tudo, tá 14 Faltam mais 6 Oh, que Deus Tadinho Olha o que vocês fizeram, seu puto Sai pra lá Vou salvar meus conterrâneos Salvar meus conterrâneos Sai daí, sai daí você também Pronto Oh meu Deus, calma aí, calma aí Apertei uma vez, mano Tu foi de 30 Pronto, liberou ali Com licença, vamos lá, hein Tem Oh, pera O que é isso? É um peixe? Ah, eu consegui Consegui um negócio que é tentar fugir da fase antes do tempo Que delícia É, aqui eu não consigo Aqui eu consigo alguma coisa? Não, não imaginei É aqui? Acho que aqui eu consigo, né Não, não consigo também não, mano Olha aqui Também não Acho que eu consigo Tá faltando um Amigo Eu não sei onde que eu vou Oh meu Deus Eu tô me sentindo um animal Oh meu Deus Pera Bicha, o que que houve? Não Ela tá se afogando Ah, dá pra escolher daqui Olha Pera Pera Tem alguma coisa muito errada Aqui Aí vai Aqui Consegui mais um Aqui 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 Agora estou a tonelada Para liberar a tataluga Liberou a tataluga Agora eu vou vir liberar aqui um peixinho Agora eu vou liberar outro peixinho Olha Olha, dois peixinhos E mais um peixinho Ah Ah Era isso Pronto Agora eu vou conseguir Por algum motivo Parece que o FPS Tá indo pro caralho Nessa fase Estranho Agora ficou esmovo Acho que é a água Vamos lá Toma Sai da minha propriedade Sai da minha floresta Pode sair de você todo Sai de todo mundo Sai de você também Sai de vocês também Pode sair Sai Sai Quem disse que você pode ficar aqui? Hein? Hein? Toma Sou ridículo Oinho foi pouco Nossa Será? Pode Toma Toma Pega Espola Mata Pega Enfia a porrada Vem pra cá Pronto Vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega 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 Vamos salvar o pinguizinho Salvar o pinguizinho Meu amiguinho Alvar meu pinguizinho Amiguinho Ele é tão bonitinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É um É dois É um Dois Três Vai Tome-lhe 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 parrada Tome-lhe parrada Tome-lhe parrada Oh meu bem Eu não consegui nem dar o tapa em todo mundo Calma aí Tome-lhe parrada Tome-lhe parrada Tome-lhe parada 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 Não foi a floresta toda Não foi a floresta toda Ah, não vou fazer isso de novo não, dá licença Até pois Não foi a floresta toda Ih, meu Deus, ele jogando cartas Ô, Jesus Não, tadinho deles Ai, credo Mó bichão grandão Ah, isso é daqueles Daqueles assim, então tá Dá um tapa Pera Oh, meu Deus Caralho Oh, meu Deus Ah Não, eu nem consegui me pegar, droga Puta que me pariu Ele tá com delay mesmo No input Oh, meu Deus Deus do céu Tem como eu destruir esses puto, não? Oh, pera Oh, caralho Mano, não adianta Não importa pra que lado Ele vai empurrar pra frente Olha só que filha da puta Não adianta, cara Não importa pra que lado faça Ele vai Ele 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 Corra pra frente Olha isso, cara Tá tentando Tipo, mandar de trivela e tudo mais Ele não faz Olha, ele vai direto Vai reto Agora foi Vamos melhorar Vamos melhorar Vamos melhorar Toma Será que dá pra eu cortar como dá a tapa neles? Tem Deixa de putarinha Você é todo Deixa de putarinha Dá pra melhorar de novo Vou enfiar a porrada no negócio Vamos cair na porrada Vamos cair na porrada no negócio Voltou Ai, dançando Olha Ai, meu Deus Coisa fofa Coisa fofa Sai Sai Foi tudo, né? O que você tem pra mim? Super-herói Tapa Meu Deus Mano, tá ficando muito Muito Oh, meu Deus Tá bom Ah, prendeu a vaca Com licença Toma Melhorar agora Minha raquete É uma raquete isso? Acho que é Melhorar a bomba Tá bom Ok Toma 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 Oh, meu Deus Foi direto Toma Melhorou Vamos lá Eeeh Agora eu posso ir direto, né? Ou não? É Posso vir aqui Liberar minha amiga vaquinha Vim aqui Toma Olhando a gorduchinha Toma Toma Ai, que bonitinho Prouds! Ai meu Deus do céu! Que maneiro! Dá licença. Pronto. Agora posso ir. Pô minha senhora. Vamos embora? Sei lá, não sei. É para vir aqui. Vamos lá. Vamos lá vaca! Eu consegui com 10 hits, olha. Ok. Esse aqui é o Birdie. Ah, esse aqui eu tenho que voltar depois. Esse aqui tem um nível certo. 16 já foi. 17, faltam 3. Vamos acabar com a cidade! Vamos acabar com a cidade! Oh meu Deus, um doelho! Do nada, mano. Um doelho no meio da cidade. Não, olha. Você sai da minha propriedade. Vai estar indo. Vai para lá. Pronto. Sai! Ninguém te chamou aqui. Que ridículo! Pode também. Pode estar indo aqui. Sai! 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 Pega! Não foi suficiente. Então significa que eu tenho que destruir mais coisas. Assim. Né? Ou não. Assim, eu acho. Mano, trouxe caindo igual... Igual o Lego. Não encheu ainda? Porra! Esse aqui eu tenho que liberar aqui, ó. Primeiro. Esse aqui eu tenho que liberar aqui, ó. Primeiro. O meu Deus. Será que aqui? Aqui! Agora foi! Viu? Está em falta. Ah! Pum! 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 Eu não posso ir agora, né? Vai, beleza. Está aí! Dá-me outra. Aham, aqui. Aqui também. Aqui. Aqui. Isso aqui também. Esse aqui ainda não pode. É que pode? Pode! Vem. Vem só pra vocês verem. Vem. Vem. Mano, não tem um humano pra eu dar tapa aqui, não? Tem ali, ó. Um ali. Hum, toma. Ei. Ó, tem um outro ali. Ei, acorda pra vida. Larga meus bichos. Meu bicho. Ei. 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 É o Forrest Gump. É o Forrest Gump. Ai, meu Deus. Eu não aguento. Ai, eu não aguento. Pronto. Ah, por caralho. Você também. Aham, acho que foi todo mundo, né? Não tenho certeza. É o Forrest Gump. Vamo lá. É, acho que aqui... Ô meu Deus. Que susto. Aqui Olá Oh cozinheiro Toma Ah meu filho, agora mesmo é que eu vou destruir Eu estou me sentindo o Godzilla Será como? isso fuja mesmo pode fugir eu sou um urso com um machado na mão bando de filha da puta pode sair na minha floresta o sertudo pode pode ir pra lá vai pro cacete vai pra lá você também sai daqui pode sair daqui sai fica longe aqui não pode ainda não aperta uma vez ele vai cinco pouco e aqui pode não ainda não aqui também não aqui pode que eu sei que pode olha já encheu hein bom então vamos dar uma melhorada isso aqui pode já né tome tome cortar em pedacinhos bem pequenininhos bem pequenininhos tome pode caindo oh meu deus pera aquele ali eu nem preciso da tapa ué ué já terminou ele bateu no meu povo mano ele bateu no povo mas como que já terminou como que já terminou mano não tem um monte de coisa que eu tenho que destruir aqui ó tem que destruir isso aqui tadinho gmc donald aqui essa escuta isso aqui agora sim ok vamos melhorar que eu vou lá e vou destruir esta merda todinha vou acabar com esta porra acabar com isso vem vem na mão vem na mão você também vai pro caralho só falta um tem a michael jackson ah não é o e é o e as mãos de tesoura por que que eu vi michael por que que eu vi michael jackson mano caralho meu álcool deve estar muito ruim uau 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 e 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 Minha filha, você está nadando no lixo. Minha senhora, não faz isso não. Minha senhora, você está nadando no lixo. Me faça um favor, não faça isso. Tapa. Tapa! Porra! Pega. Tá, já foi o suficiente. Mas antes disso, deixa eu dar um tapa nesse puto. Toma! Cabeça de peixe? O quê? Eu vou ter que vir aqui, melhorar primeiro, para depois ir lá. Tadinho da tartaruga nadando no lixo, gente. Cuidando pena. Desculpa, meu amor, mas é você ou eu? No caso, esse urso aí, pelo menos, não sabe nadar. Então, vamos na base da porrada! Tadinho da roxão. Tadinho. Tadinho. Nossa, mole! Magão! Ah, meu Deus! Que coisa fofa! o que foi tudo né? olha o outro ali o que foi tudo? vamos lá, oh meu Deus pra cá? pra cá oi oi susto olha ele o último chefe teremos que acabar com ele ae palhaço caideirinto uma roupinha oi usei todas as roupas vem na mão com a mesma roupinha que vocês só pra acabar com a raça de vocês ah ta-na-na-na-na-na tinha que ser o cara da monopoli filha da mãe banco imobiliário ridículo pera a mão hum acho que essa fase essa fase eu acho que é pra tipo assim tudo que você aprendeu nas outras fases tá ligado Ai, tá vendo? Vai, acho que agora eu tenho que ir Agora vai, vai explodir, explodiu Vai aqui de novo Vai explodir de novo Ué, que susto É, é uma coisa comum nos videojogos Você na última fase, você basicamente usar tudo que você usou Nas outras fases Toma, sensar aqui Eee, todas as straps Não, pera, pera, isso aqui é pra vir pra cá, vai Não, porra Pra frente Isso Pronto, isso aqui vai pro caralho também, você Mais um humano aqui, rapidinho Vai Não Toma Vou buscar, você também Você também Ridícula Ele tá fugindo Ele tá fugindo Não Pode ir voltando Volta Pode ir voltando Vai fugir não Eu acho que ele vai acabar fugindo, porque eu não tô conseguindo destruir mais nada Nossa Nossa, eu melhorei aqui Tentando destruir outra coisa Que loucura Aqui Ainda não consigo, mano Mas que inferno Fica o suficiente Foi Foi Vem 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 Você não vai fugir, não, seu filha da puta Dá um tapão nele Ah, não, mano Não foge, não Dá um tapa nele Só um tapão, só um socão Fia porrada nesse filha da puta Pega ele Frita ele Faz purê E agora? Ah, tá Eu posso vir pra quê? Desculpa Abre bonita Só um tapão, vai, vai, vai Tem Nossa Que roupa mais anticlimática Que roupa mais anticlimática Yeeey Muito obrigado Que coisa fofa Ai, que bonitinho Ai, eu adorei Muito legalzinho Divertido demais Adoro Você sair estapeando os caras Destruindo tudo Dez de dez Dez de dez Amém Vou tentar Platinar ele Mas depois Agora não Eu queria terminar Mascotes Obrigado por jogar Obrigado Obrigado por seguir Comigo aqui E nos vemos na próxima Tchau 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 Tchau.